E aí, vaquejado, o melhor esporte do mundo! É nossa cultura! E aí, vaqueirada! Eu sinto o cheiro de vaquejado de longe! Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de pão de chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita, dá de bancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueio corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa, derruba o bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da picha